Boa noite, galerinha com canal e sem canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Chica Chicó. E vamos dar continuidade aos nossos lacinhos, tá? E é laçarote rechunchudo. Peraí que eu esqueci de pegar o laço aqui. Deixar ele aqui, deixar ele aqui. Voltamos, voltamos. Oi, Roberta Torres, Cíntia, Júlia, Laços Gurias do Sul, Estefânia. As Éricas sempre na frente, Érica Laços. Um cheiro. Ana Zamboni também tá por aqui, Isabel Barbosa. E Érica Fernandes, Érica Laços, Ediléia Almeida. Adriana Alisca também tá por aqui, Alayne Dias. Um cheiro pra vocês, tá? Menina Chique, Sassá também, Gisele Rumão. Tânia Regina, um cheiro, Tânia. Juliana Beríssimo, eu pulei. Eu pulei mais alguém aqui. Silvânia, Isabel, 35, 32, 91, 25. Maria Inês, um cheiro. Vanuce Bizerra, Leila Regina, Renata Kelly. Pode sim, Renata, pode me marcar. Poliana Carvalho, Isabel dos Anjos. Daia Campos, Nancy, Simone, Bruna Renata. Francisca Bento, um cheiro, Francisca. Ediléia, Janiqueli. Olha, Elô, um cheiro, Elô. Aí eu falei. Milene Medeiros, um cheiro, Milene. Aí eu engasguei aqui. Ana Maria, Dejacira. Então, vamos lá, gente. Artes da Gi. Um cheiro, Elô. Beijos, muitos beijos pra vocês. Tá? Um cheiro, um cheiro, um cheiro, um cheiro. É. Junho tá mais ou menos. Junho tá se recuperando, tá? Ele ainda não tá 100% não. Mas tá indo. Um fé em Deus vai se recuperar, né? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu levantar um pouco aqui. Pra ficar assim. Que vocês não podem ver o resultado. Eu já tenho um pronto. Então, é. O que que eu vou fazer? Vocês podem ver. Esse aqui é o laçarote rechunchudo. A gente pode brincar com o mesmo modelinho de laço. Tá? A gente pode brincar. Então, assim. Esse aqui eu coloquei o xadrez aqui em cima. Coloquei uma frutinha. Então, ele lembra um piquenique. Um passeio no parque. Então, assim. Ele realmente, ele transmite um frescor pra gente. Esse lacinho, né? Então, é um lacinho, assim, bem tropical, né? Não é assim. É um cheiro. Você mandou recado no zap, Elô? E eu nem tô olhando o zap. As meninas que tão com... Eu vou olhar. Eu vou procurar sua mensagem. Pode deixar. Então, vamos lá. Né? Então, vou fazer ele aqui diferente. Como eu falei pra vocês. Vou fazer ele o inverso. Tá? Em vez de colocar o xadrez em cima, eu vou colocar o xadrez embaixo. Tá? Então, vamos lá. E vocês vão ver a diferença que vai dar no lacinho. Tá? Então, vamos lá. Eu já deixei separado aqui. Fita número nove. Tá? Então, vão ser dois pedaços com vinte e cinco... É... Ai. Respondo sim. Ô, Gisele, um cheiro. É... Dois pedaços com vinte e cinco centímetros. Tá? E três pedaços com vinte e seis. E dois pedaços com vinte e seis do estampado que vocês escolherem, né? Que a gente aqui tá trabalhando com xadrez. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ai, minha cabecinha. Ó. Tá vendo? Vinte e cinco centímetros. Ó. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Vinte e cinco centímetros. Então, a gente vai fazer aquela mesma coisinha, né? Eu dobro o marco aqui no meio. Tá? Aí, eu venho aqui. Vou fazer as duas argolinhas. Pã. Tá? Elô, você fica aí, Elô. Que eu vou falar de você daqui a pouco. Tá? Vou falar de tudo daqui a pouquinho, Elô. Você fica aí, Elô. Prepara o molde aí. Aquele molde das florzinhas. Vocês vão ver as florzinhas daqui a pouco. Pega um alfinete. Coloca aqui no meio. Ó. Tá? Aí, eu vou abrir. Fazer assim. E fazer assim. Tá? Aí, eu vou vir com a linha e a agulha. E vou alinhavar ele aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos. Ó, a unha como é que tá. A unha chega tá, ó, de tanta agulha passar aqui em cima. Tá? Então, peraí. Já tem um nozinho aqui na ponta. E aí, agora eu vou fazer isso daqui. Ó. Difícil é viver sem ter você. Eu era tão feliz junto contigo. Ó, lá, na 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 na, na 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 na. Pra dizer na saudade. No rádio eu escuto uma canção. Ó. Prontinho. Deixa eu colocar logo linha na agulha aqui. Lô, coloca seu WhatsApp logo aí que o povo vai perguntar na estante Coloca logo seu WhatsApp aí, Lô Eu sinto falta de você Pensei que era Calypso que ia cantar aqui agora Pelo grito que saiu Aí, ó Ó, agora eu vou pegar os pedacinhos com 26 centímetros, tá? Ó Ai, meu Deus 25, não, meu Deus, 26 Pera aí Ó Aqui é 26 centímetros agora, tá? Ó 26 centímetros, passou um pouquinho Ó o telefone e o WhatsApp da Lô Ó, 26, tá? Então, são três pedaços com 26 centímetros Eu vou colocar aqui um em cima do outro Tá vendo? Esse aqui é o do meio Ó Marcação com marcação Aí eu coloco esse daqui Aí eu venho e coloco esse daqui Tá? Se você quiser prender eles aqui Pode até colocar um bico de pato Acho que fica melhor Tá? Ó Ele ajeitando Então, aquela pontinha ali tá maior Não tem nada não Estica, estica Faz isso daqui A pontinha aí ia ficar maior mesmo Então, a gente vai usar como referência isso aqui de cima Trago pra cá Trago ali Passou do meio Vai ficar um pouquinho torto Vai Não tem nada não Nós salva Tá? Aqui Pera aí Será que pegou todo mundo? Pegou Pegou todo mundo Pegou Pegou torto Pegou Mas vida que segue Bora lá Passei pra cá Elô é do sul Elô é do sul Deve tá passando frio, coitada Só Jesus na causa Porque aqui tá frio Aqui na Bahia Que é quente Nós tá passando frio Imagina a bichinha lá no sul Ó Aí pronto Abri Fiz agora Vou pegar a linha agulha E vou alinhavar Oi Débora Deixa eu ver Ateliê Amo e Laços Um cheiro Tamires Estrela Um cheiro Mimos da G Um cheiro Luciana Karine Spindola Um cheiro Karine Spindola Débora Motoyama 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 Não sei Desculpa Ana Maria Estou pouco começando Oi Chica Qual o valor de um laço desse Estou a pouco começando E me reinventando E não sei como cobrar Num laço desse Amei sua explicação De cada curso Das máscaras Um cheiro Fala comigo Valéria Chica vai fazer Bastante laço Essa noite Mimos da G Eu vou E amanhã Eu vou mostrar Todos pra vocês Tá Oi Valéria França Vanessa Mello Ó o Chachelândia aqui Beijo Brenda Um cheiro Tá Elô tá virando picolé Fica É Não A fita do meio É só uma Tá A fita do meio É só uma Então eu coloquei É É porque a maneira Que eu fiz Não deu pra entender Né Loucura da loucura Louca mesmo Mas aqui Ó A xadrez Tá com a lisa Por baixo A xadrez Tá com a lisa Por baixo E a do meio É só uma Tá Não é não Yasmin Michele Tá Um cheiro Vanessa Melo Citânia De Cássia Evangelista Santo Santos João Pessoa Pernambuco Tatiane Souza Tá É Esse laço Dá pra fazer Com cola quente Adriana Natale Brenda Sua linda Saudade Dos vídeos Viu Olha a massinha Declaração de amor Que tô com ciúme Ó pra isso Ó pra isso Ó pra isso Não é não Bruna É um cheiro Bruna Souza Beijo Bruninha Eu acho que Bruna Mora Na cidade De praia Né Ai meu Deus do céu Oi Oi Gisele Gisele tá o que Chica Esse rosa Com xadrez Eu também Xadrez É tão lindo Eu também acho Ó Marcinha sabe Que eu sou ciumenta Marcinha sabe O quanto que eu sou ciumenta Ave Maria Só ciumenta Aqui só Ó Jesus Aí pronto Agora eu vou puxar Eu tava falando De que Bruna Bruna mora num Na cidade tropical Né Banhada pelo mar Ela tem praia Lá na cidade dela Não sei se fica longe De Brenda Não sei Opa isso Hoje mesmo Lembrei de Bruna Na hora que eu tava fazendo Os pomponzinhos Que eu precisei De uma pérola Aí eu fui lá E peguei na caixinha Que Bruna Mandou pra mim Aí a caixinha Tá ali cheia de pérola Eu uso, uso, uso E não tem fim não Eu acho que eu vou ficar Veinha Bruna Usando aquela caixa De pérola Meu Deus É pérola demais Mas eu vou fazer Um Um negócio Com manta de estrais Que eu vou usar Eles tudo Você vai ver Aí pronto Aqui eu terminei Ó Ó Tá vendo Terminei aqui O lacinho Tá Eu vou pegar O acabamento O acabamento A Elô também tem Tá Aproveitar que a Elô Tá aí É esse aqui Ó São três Que vem Não sei cadê o outro Eu tava usando o outro Eu fiz o outro Aqui Não sei cadê o outro Não Mas são três Tá Aqui Tá aqui São três E A Gisele já vende O feltro cortado Gisele que também Tá aí na live Tá Tá Então Você pode comprar Os moldes de alumínio Eu já venho com o código Aqui Tá vendo Ela colocou o whatsapp Dela aí na estante Então vamos lá Beber Eu já Encapei o meu Arquinho Tá Já encapei o meu Arquinho Agora eu vou pegar O recorte de feltro Tá Esse aqui É o do meio É o do meio Tá Então vou fazer Esse recorte aqui E vou fazer O outro aqui Vou pegar Minha tiarinha Passar ele aqui No meio Ó Silvana É um cheiro Ó Aí Eu venho aqui Tem alguma coisa Prendendo O coisa da pistola Ui Eu acho que foi ontem Ontem que eu vi Eu não sei Eu sei que eu tirei print Um trem tropical Lá do Do canal de Brenda Alguma coisa Colorida Tropical Que ela fez Eu não lembro O que que foi Aí eu fui lá Pro canal da Alana Uma gringa Lá Acho que é Alana Mesmo Alana É Alana E aí eu vi Outro negócio Dela lá também Que eu fui Salvei E tal E aí fiquei Mas quando é Que eu vou fazer Só Jesus na causa Pra saber Viu Porque eu Fico querendo fazer As coisas Mas Ó Aí agora Eu vou pegar aqui Vou colocar aqui Atrás Tá vendo Ó Vai sim É louro É louro É Marcinha Agora Marcinha Vai ficar com ciúme Gente Eu troquei o nome Tem coisa pior que é isso Tá com pau nela Marcinha Tá com pau nela Ô Marcinha É sim Marcinha E é a coisa mais linda Do mundo Marcinha Eu fiz o vermelho Aqui Eu tô tão apaixonada Por ele Ô meu Deus Na hora que eu tava fazendo Cadê Tá ali em cima Ganhou brinde de quem Ai Não fala não Um cheiro pra Clarice Eu também vou entrar em contato Com Clarice também Que eu quero usar Apliques personalizados Ó Coloquei aqui em cima Tá O vermelho já tá pronto Gente O vermelho tá tão lindo Tá tão lindo Olha eu sou suspeita Pra falar Mas Eu vou dizer pra você Viu A gente tem que ser Tem que pedir a Deus Que nos liberte Dessas coisas lindas Que a gente faz Cadê a fita Porque eu fico querendo aprisionar Eu vou fazer o acabamento Com a fita número 3 Tá Eu vou fazer o acabamento Com a fita número 3 E Pra vocês verem Como fica lindo E aí Eu preciso Urgente Encomendar uns apliques Com a Clarice Uns apliques Personalizados Combinando Com as fitas Que eu vou estampar Gente Vai ficar muito lindo Esse kit Que eu vou montar Ô senhor E é outro Que eu vou adiando Eu vou adiando Eu vou adiando Eu vou adiando Mas tem que ser logo Tô doida pra Pra fazer ele logo Aqui Deixa eu colocar um tiquinho De cola aqui Ó É sim Brenda É o laçarote Rechunchuto Só que pequeno Aí Ele As medidas dele É pequenininho Por isso que ele fica assim Eu coloco 25 em cima E 26 aqui embaixo Aí ele fica todo assim Coisadinho Ó E ele tá tão lindo Ó Meu Deus do céu Ó Agora Deixa eu levantar Mais um pouco aqui Ó Aí Você pode aplicar O brilho fixo Pra ele ficar Brilhoso Parecendo uma cauda Cristalizada em cima Agora Vem o toque final A cereja do bolo Que vocês vão ver Ó Estão preparadas aí Simples e tal Tá aqui Bem Bem bonitinho Fofinho Goduchinho Rechuchudinho Tá Ó Tá mesmo Viu Gisele Que o que tem de gente Procurando Não tá no No gibi não Mas vocês podem Pegar o tecido Oxford E fazer Quem não tiver Entendeu Tem aquele tecido Oxford Deixa eu pegar ele Aqui pra vocês verem Ó Ai Ó Ó Ele é sintético Tem vídeo De ensinando Aqui ó E vocês podem Pegar aquela régua Elô tem a régua Tem uma régua De tecido Deixa eu ver se eu Ache ela aqui Deixa eu ver se eu Ache a minha Ah não Júnior guardou Aquela régua Aí você vai E sela Que ele sela Perfeitinho Ó Deixa eu cortar Um aqui Pra você ver Opa Ó Ai não acredito Que mostrou O laço Já pronto Ó Tá vendo Ó Ele é sintético Tá vendo Aqui Tá vendo Mas vamos que vamos Né bebê Vamos que vamos Tá Agora vamos Pro gran finale Tá Copia mesmo Copia mesmo Desculpa aí Nós gosta é assim Nós gosta de todo mundo Fazendo e vendendo Cada um feliz Ganhando seu ganha pão Seu sustento E vamos que vamos Agora eu vou pro gran finale Tá Gran finale Aqui Ó Agora eu vou Colocar O que vai dar Aquele tchuno Lacinho Ó Esse aqui Tá vendo Ó Esse aqui Eu coloquei o xadrez Em cima Tá E coloquei Rosa e verde Aqui Coloquei uma frutinha E olha a diferença Aqui Tá vendo Ó Então vocês conseguem Ver aí Né A diferença Ó Tá vendo Ó Ó Tá Agora Vocês vão ver Presta atenção Ó Meu Deus do céu Olha pra mim Como eu sou linda Mãe Que eu fiz Com as florzinhas Como eu falei Cadê Cadê Elô Com o molde Da Elô Acessório Cadê o molde Meu Deus O molde Vai me morder Aqui agora Aqui ó Ó Tá vendo Ó pra isso Ó Aí Olha elas aqui Ó Tá vendo Coisinha mais fofa Do mundo Então você já sabe Qual vai ser As cores Dos outros Ó Tá vendo Agora eu vou colar Ela ali No meio Tá Por isso que vocês Estão vendo Os três pomponzinhos Aqui ó Ó Tá Coisinha mais fofa Do mundo Agora eu vou colar Tá Aí eu vou passar cola Ó Passei cola aqui Tá E vou colar A minha florzinha Aqui Ai meu coração Chega acelera Ó meu Deus É muita emoção É muita emoção Ó pra isso Gente Ó Olha pra isso Como ficou lindo Ó Deixa eu apertar ela Aqui bem Ó Tá vendo Ó Olha que coisinha Mais fofa Olha a vermelha Ó a vermelha Pra vocês verem aqui Ó Ó Com fé em Deus Débora Motoyama Com fé em Deus Ó Ó pra isso aqui Tá muito linda Agora pensa Amarelinha A pink A azul A laranja Como é que não vão ficar Ó desculpa Bigi Eu coloquei Eu deixei a outra De perna pro ar Você também tá linda Bebê Também tá linda Tá Tá um sonho Ó Mas essa aqui É a do momento Ó De ladinho Dá pra ver Ó O detalhe Da fita xadrez Do acabamento Com a florzinha Eu já fiz pensando Tá Ó Olha pra isso aqui O rosinha Agora Eu vou mostrar pra vocês As pulseirinhas O kit de pulseira Ai meu Deus do céu Ó Eu fiz O pompomzinho Como eu falei Tá vendo Ó Ó pra isso aqui Ó Tá vendo E aqui O da florzinha Ó Tá vendo E aqui eu tô pensando Em colocar uma branca Sem nada no meio Ó Tipo assim Ó Tá vendo Ó Tá aqui a florzinha E o pompom Mas de início Aí dessa Foi essas duas aqui Ó Mas eu achei muito vermelho Mas mesmo assim Eu tô apaixonada Ó A rosinha Tá vendo Ó Tá vendo Como ficou lindo Agora pensa aí Ó pra isso Aí pensa aqui Ó Esse aqui Como é que vai ficar Ó Olha esse aqui Como é que vai ficar Ó Não tá Natânia Eu também tô achando Que com a branca Ó O laranja Ó Tá vendo Lindo, né Ah A da florzinha Que não tem as pétalas Cortadas não É Marcinha Se não tivesse Eu fazia Deixa eu ver Se eu tenho aqui Deixa eu ver Tem roxo aqui Mas é de cetim Deixa eu ver aqui Se tem Aqui Se tem aqui Que dá pra fazer Acho que azul dá Azul de cetim Deixa eu ver aqui Tem não Vermelho também não tem Rosa não tem Tem não Aqui Essa daqui Tem Essa daqui Ó Ah não Mas era pra fazer Essa daqui Né Essa daqui Não tem não Só se eu fizer Ela de várias cores Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer Ela de várias cores Acho que dá pra fazer Ela de várias cores Deixa eu ver aqui Outro rosa Azul Verde Esse Vermelho Amarelo Acho que dá Ó Você pega a pétala Tá vendo Ó Você pega a pétala Aí você dobra Ela desencontrado Ó Ó Tá vendo Dobrei aqui E dobrei pra lá Passei a agulha Ó O mais importante É do mesmo jeito Que você Ó Dobrei Desencontrado Trouxe de lá pra cá Primeiro Pera aí Assim Ó Dobrei Desencontrado Trouxe de cá Primeiro Aí depois eu pego daqui E faço de novo Aí eu coloco Ó De lá Pra cá Ó Tá vendo Aí Vou pegar agora Amarelinha Amarelinha só É com cinco Não tem nenhum Não tem nenhuma Amarelinha Vai dar diferença Eita Lele Deixa eu pegar essa daqui Ó Aqui Ó Trouxe pra cá Dobrei Tá vendo Tá vendo Ó Deixa eu ver Se eu acho Outra aqui Pra ficar uma composição Bem legal Bora colocando aqui Deixa eu colocar a vermelha Agora pra ficar uma coisa Mais forte Ó São seis pétalas Tá Seis pétalas Ó Aqui E aqui Coloquei quatro Tá vendo Ó Quatro Cinco Seis Ó Seis pétalas Agora eu vou amarrar Coloquei as seis pétalas Ai que susto Coloquei as seis pétalas Tá vendo Ó Aqui Coloquei Aí vou amarrar agora Sem apertar É como se você colocasse Vamos dizer que uma tesoura aqui Ó Você colocou a tesoura Como referência Tá Pra você não apertar muito Ó Tá vendo E também não pode ficar um buraco muito folgado não Ó Ó Prontinho Aí eu tiro Corto aqui Ó Cortei o excesso Tá Agora eu vou pegar uma base Eu vou usar o amarelo Esse amarelo aqui como base mesmo Tá Ó Arrumo ele com a parte abertinha Pra baixo Pra baixo Tá vendo Ele ficou apertado aqui Ó Ficou muito apertadinho Tá Se eu puxar muito É que ele vai Ó Tá vendo Aí eu vou passar a cola aqui Ó Passar a cola aqui na florzinha Tá vendo Vou vir com ele aqui agora Desse jeitinho E colei aqui Ó Ó Aí agora você vai fazer o miolinho Com o que você quiser Eu usei o pompom De um centímetro Tá Aqui ó Aí eu peguei o pompomzinho É um pompomzinho de um centímetro Tá vendo Ó Um pompomzinho de um centímetro Esse pompom Aí o Lô falou que ela tem Esse azul mesmo Eu peguei do pacote Que ela mandou pra mim Ó Esse azul aqui Ó Corta aqui a bundinha dele Tá vendo Corta aqui a bundinha Um pouquinho Opa Caiu aqui Passo colinha aqui dentro Ó E encaixo o meu pompom E aí tá prontinho A minha Ó A minha florzinha Tá vendo Bem improvisada Mas eu acho que Eu acho que deu pra entender Não deu Hein Ó Ó Gostaram Aí a pétala Você corta a pétala Na fita Tá Então aqui ó Então tá aqui A A pétala Tá Aí você pega a fita Ou então o tecido E aí eu vou E coloco a pétala Aqui Ó Tá vendo Aí eu vou e corto Na maquininha De selar Ó Ó Tá vendo Aí eu vou e corto Na maquininha De selar Aqui a fita Número 4 Tem 4 centímetros De largura A fita Ó Tem menos Ó Tá vendo Ó Pra vocês Entenderem Vocês podem colocar Um pompomzinho Também Pegar aqueles pompom De pelúcia Em vez de colocar A flor Colocar o pompom Aqui no meio Também Tá É uma opção Quem não tem a florzinha Pode colocar Outras coisas Também Mas ficou linda Essa daqui Não ficou meia Meio que no improviso Mas ela ficou linda Ó Eu achei bem fofinha Tá vendo Ó Eu amei 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 A flor da florzinha A flor da florzinha É mais fácil ainda A flor da florzinha Só são 3 pétalas Ó É uma Uma Duas Três Tá vendo Deixa eu ver se tem mais Outra pétala aqui Tem não Aqui três Cadê a agulha Cadê a minha agulha A agulha Tá aqui a agulha Ó Aqui Ela A gente faz assim Três pétalas Eu dobro Ó E faço a mesma coisinha Faço assim E faço assim De lá pra cá Ó Tá vendo Pego a outra aqui Dobro assim Ó Trago pra cá Trago pra cá Ó Pego essa outra aqui Faço assim Dobro pra cá Dobro pra cá Três pétalas Tá vendo Aí agora eu amarro Sem apertar muito Com a parte aberta Pra fora Aqui a parte A parte fechadinha E aqui a parte que fica O encontro Eu gosto dela pra fora Aí eu vou amarrar Elas Com as pontinhas Pra cima Ó Tá vendo Eu verifico se as pontinhas Estão todas pra cima Aí faço isso aqui Dou um nozinho Sem apertar muito Às vezes eu esqueço E aperto Ó Tá vendo Cortei Agora eu pego o alfinete De cabeça Tá Pego o alfinete Alfinetezinho de cabeça Pego um Cadê ele Tava aqui na estante Eu pego aqui Pego uma tulipa Pego uma tulipa Uma tulipa Uma pérola Número 6 E outra pérola Bem pequenininha Tá Ó Então eu pego Essas três coisas aqui Aí eu pego uma pérola Já tem uma aqui Eu pego uma pérola Número 3 Bem pequenininha Passo no alfinete de cabeça Passo na pérola Número 6 Passo ele aqui no meio Agora Ó Tá vendo Ele ficou aqui Ó Tá Pego a tulipa E passo ele aqui dentro da tulipa E puxo Aí a minha florzinha Fica Assim Aí eu seguro aqui Venho com o alicate Cadê o alicate Bebê O alicate sumiu Um alicate Por favor Corto o excesso Da pontinha Que eu seguro Aqui Empurrando A pérola Aqui atrás Ó Eu tiro o excesso Pego esse outro alicate aqui Dobro E faço O bichinho De colocar O pingentinho Ó Tá vendo E aí Tá pontinho Agora eu pego a argola Penduro ele Onde Eu quiser Vamos Vamos Pachica Vocês viram Vocês vão virar a cadeira Pra mim Vamos Gostaram Então dá like A palma É dar like Tá É A palma É dar like Não é só bater palma Aí do outro lado Não Tem que dar like Pra nós Né não Rochelle Leal Tá por aqui Marinitos Barroso Também tá por aqui Marinitos Um cheiro Então eu espero que vocês tenham gostado Gente Então Essa foi a nossa live De agora de noite Tá Eu vou terminar eles Eu vou fazer o amarelo Eu vou fazer o laranja Eu vou fazer O azul Vou fazer outras Outras cores também E amanhã A gente entra ao vivo novamente E mostra pra vocês O resultado De como ficou Os nossos lacinhos Tá Ó E aí eu mostro pra vocês O resultado deles Então você que quer saber Como vai ficar o amarelo O laranja O azul O pink Né Então amanhã Eu mostro o resultado deles Pra vocês Tá Um cheiro Fiquem todas com Deus Tá Deus abençoe todos Que estão aqui presentes Os que vão assistir depois Né Abençoe todo mundo Obrigada Brenda Pela presença Adriana Liska Tá Marcinha Maria Vanda Maria Inês Bruna Um cheiro Maria Vanda Chiquinha Sinara Um cheiro Sinara Tânia Sassá Simone Olha Mabe Mabe Laços Por aqui Mabe é membro Aqui do canal Érica Laços Nossas Éricas Karine Spindola Obrigada 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 Mesmo Adriana Ferreira Frandantas Motoyama Motoyama Um cheiro Patrícia Franco Maraísa Um cheiro Maraísa Viana Érica Laços Beijo pra vocês Fiquem todas com Deus Tchau, tchau Fui Fui Tchau